Fala gente boa do meu canal motoboy filmador e ok vamos que vamos moçada é o seguinte ó tô feliz Já tô indo ali ó tô indo agora aqui no centro de saúde aqui perto de casa aqui é pegar minha vacinazinha aí ó pessoal que é top demais recebi a mensagem ontem no telefone recebi a mensagem no telefone ontem confirmando eles semana passada mandaram mensagem para mim que era para poder fazer a vacina e agora ontem recebi uma mensagem deles confirmando então o que eu vim cá hoje rapidinho assistindo esse vídeo aqui só falar para vocês quando um país é sério olha para vocês ver que as coisas aí olha que mais de 27 milhões de pessoas já foram vacinar um país é sério o vereador rouba o prefeito rouba governadores não rouba é os políticos não rouba as coisas funcionam olha bem para vocês ver aqui as coisas corre bem para todo mundo em questão da vacinação eu acho que até no final de junho ou julho ou até agosto no máximo pelo que eu já sei aqui é o seguinte é eles querem que essa primeira dose toda a população já tenha sido vacinada então olha bem para vocês ver já vai fazer agora um ano um ano que tem essa pandemia né um ano dessa pandemia aqui mas o que que acontece desde quando foi a prego constatou o primeiro vírus agora faz um ano então gente boa o que eu quero falar é o seguinte olha estou no aqui para o país certo as coisas estão correndo bem aqui pelo menos é que eu quero o que mostra aqui já está como se diz né é comemorando não é comemorando é assim comemorando os 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 lado positivo os lado positivo que está correndo tudo bem é claro que a gente também não pode comparar né comparar aqui por exemplo vamos supor aqui tem o lockdown parou tudo né parou tudo não podemos comparar aqui com o Brasil porque aqui o pessoal que é aqui é o diamante mesmo a rainha que cuida de todo mundo em casa porque é que que acontece a maioria da população comerciante todo mundo recebe o benefício da rainha as lojas estão fechadas eles recebem na loja está fechado os donos de comércio é recebe o aluguel da sua loja os os empregados recebe como é que se diz 80% do dinheiro que ele recebia do salário dele então enfim é que acontece aqui é muito dinheiro rolando muito dinheiro rolando eles têm condições para isso que eu fiquei sabendo a inglaterra pode ficar nesse lockdown até três anos e ela bancando todo mundo aqui isso é que me disseram bancando todo mundo que o país nem sequer mexe com as pernas mas aqui é outro nível entendeu no Brasil não pode acontecer isso né gente boa que a gente já sabe tá aqui quebrar tudo e eu tô macaiada aí ladrão desse político aí não sei como é que esses cara consegue botar a cabeça no travesseiro e dormir porque é roubar o dinheiro da população roubar o dinheiro do povo da vacina o pessoal tem que vacinar e tudo olha a ladruagem o presidente fazendo de tudo para poder ajudar e o pessoal aí nessa ladruagem é fome aqui é o centro saúde vou virar a câmera aqui mostrar para vocês a nota mais à frente um pouquinho que é entrada né que é entrada do centro saúde tá mais à frente um pouquinho para o centro saúde e aí é assim gente boa tô feliz vou aqui pegar a primeira dose e eu acredito que até em agosto que eu vou ter a minha segunda dose da vacina e vamos que vamos daqui a pouco eu vou mostrar aí eu vacinando se der para vacinar ali vou mostrar se der para mostrar eu vacinando olha o tanto de gente que já tem aqui ó olha aí você vê ó olha o tanto de gente que já tem ele é isso vamos lá gente vamos aqui vamos lá aqui ó ok 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 Você está bem? Você está bem? Você está bem? Ok. Stop! Estou muito nervoso? Ok. Você está bem? Você está bem? Está bem, terminado. Isso é tudo. Obrigado. Olhe, ok? Ah, ok. Ok. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já está gente, já está. Já estou vacinado já, agora sim. Só esperar a segunda hora. Tchau, tchau. Já estou vacinado. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Obrigado, obrigado. Bom dia, bom dia. Obrigado, obrigado. Vai, vai, obrigado. Aí, pessoal, tu gente boa. Vamos lá, Alex. Já está, Alex. Valeu, Alex, meu cameraman aqui. E aí, Alex, vamos lá. Não doeu? Não doeu, mano. Cara, até fechei os olhos, cara. Até fechei os olhos com medo dessa vacina. Tranquilo, né? Tranquilo demais. Vou tirar a massa aqui, espera aí, espera aí. Tirar a massa aqui. Filmou para a gente tranquilo, né? Filmou, tranquilo. A menina deixou fazer o vídeo lá. Então vamos lá, gente. Vamos lá. Olha, é o seguinte. Eu vou aproveitar aqui, ó. Já vou mandar aqui um alô para a rapaziada aí. Vou mandar um alô para a rapaziada aí. Que é o seguinte. É o Paulo Henrique de Nazaré, Portugal, seguidor do canal. O Paulo Henrique está no rala-rala, está na corrente do bem. Abração aí, Paulo Henrique. Também tem que mandar um abração aqui para o Júnior Azevedo, caminhando internacional. O Júnior Azevedo foi aquele que ganhou o capacete. Uma vez que não fizemos uma brincadeira aí. Encontrei com ele em Portugal. Júnior Azevedo seguidor do canal. Está sempre aí na corrente do bem. Sempre aí me defendendo aí também aí contra os pessimistas. E vamos que vamos, Júnior. Um abraço, caminhoneiro aí. Também quero mandar aqui um abraço aqui para o Gustavo Corbacho. É o primeiro inscrito do canal. Gustavo virou caminhoneiro. Quando eu chegar em Portugal nós vamos fazer uma manéria aí com uma matéria. Com o seguidor do canal aí que é o Gustavo. Quero mandar um abraço para ele, para a Gabriela, para o filho dele. Já esqueci o nome do filho dele. Eu sou uma miséria para lembrar o nome das pessoas. Um abração para o seu filho. Um abraço para toda a família aí. É isso aí. Vamos que vamos, caminhoneiro. Quero mandar um abraço aqui também para o Vladimir de Iago Santa. Caminhoneiro também aí para ele e para a sua família. Vamos que vamos. Mandar outro abraço aqui para o Mundo Truque Caminhoneiro. Está ele e a esposa trabalhando em Portugal. Eu acho que é na prima frio que eles estão. Mundo Truque. Vou deixar no link da descrição do vídeo aqui para você saber quem é o Mundo Truque aí. Que está no rala-rala nos caminhões também. Outro caminhoneiro aqui, o Juninho. Juninho, vamos que vamos Juninho. Juninho, roda-se a Europa toda aí nos caminhões também. Juninho está na correria aí. Juninho estava com o canal do YouTube, mas fechou por causa do trabalho. É muito trabalho, muito trabalho. Ele não conseguiu estar gravando o vídeo. Mas ele falou que futuramente vai colocar uns videozinhos para a galera aí. Um abração aí, Juninho. Juninho de Vila do Conde, caminhoneiro também internacional. É isso aí. Olha, vamos mandar aqui mais alô aqui. Para o José Lima de São Paulo, capital, motoboy. Seguidor do canal. É isso aí, José Lima, motoboy. Tamo junto. Vamos que vamos. Mandar aqui mais um abraço aqui para o Daniel Brito de BH. Comedor de queijo. Cruzeirense. É nó na atividade. Vamos que vamos, comedor de queijo. É nó. Nós comemos tanto queijo que o negócio aqui fica até a barriga mexendo. É isso aí, ó. Vou mandar agora um abraço a todo mundo do canal aí. E agora eu vou fazer essas colinhas assim. Quando eu puder, vou mandar um abraço para um e para outro. E deixa eu ver se eu não esqueci de mais ninguém aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Aqui o Dimas já mandei. Ah, aqui ó. Um abraço para o seu Dimas. O Dimas do canal. Quem lembra do Dimas aí? Que é o seguidor do canal que tinha um problema com as aplicações. O Dimas também trocou sua carteira brasileira pela portuguesa. Veio todas as categorias. E o Dimas agora também já é caminhoneiro, gente boa. Vamos que vamos aí, Dimas. Quero mandar também aqui um alô para outro caminhoneiro aqui, que é o Marcos. Que o Marcos está na corrente do bem. É o Gruista no porto. Só está aguardando agora chegar as últimas documentações dele aí. Para ele já fazer o CAM e já ir para o caminhão. Então hoje eu estou concentrado aí com os caminhoneiros. Estou concentrado a dar um alô para os caminhoneiros aí. Porque os caminhoneiros estão tudo na atividade. Vamos que vamos. Quero, quando puder, for em Portugal. Quero falar com um por um. Mostrar para todos vocês que é possível. Quando a pessoa acredita. Olha aí, cada um desses aí com seus projetos. Já está tudo em andamento. Já virou caminhoneiro. Cada um está na sua correria do dia a dia. E vamos que vamos. É o seguinte, Antibu. Vou agora para o barraco. Vou ali agora trocar de roupa. Vou rala rala na motoca. A menina me deu um cartãozinho aqui. Falou que ia me guardar o cartãozinho. Que vai ter a segunda dose da vacina. Que é para mim tomar a segunda dose da vacina. Com esse papelzinho que ela me deu aqui. Para ela carimbar. Para ficar registrado. Que eu tomei a primeira agora. E a segunda. E é isso. Estou feliz. Porque estou num país que as coisas acontecem. E não tem essa roubalheira. Os políticos não roubam. As coisas é séria. Então isso acontece. Porque é para você ver. Eu estou na faixa etária dos 40. Eu tenho 43 anos. Estou na faixa etária dos 40. Aí no Brasil. Comenta aí. Quando é que você vai chegar. Você que tem 40. Quando é que vai chegar a sua hora da vacina. Se esses ladrões desses políticos. Não pararem de roubar. E chegar o material até vocês. A vacina chegar até vocês. Eu acredito que daqui 2, 3 meses. Vocês já estão vacinados. Mas se vocês continuarem desviando as verbas. Que o nosso capitão Jair Bolsonaro. Está fazendo a parte dele. E os outros estão desviando. Então a vacina não chega. E a culpa. Está querendo culpar o presidente. Culpar o que? É. Os próprios. Como se diz. Os governantes. Estão roubando tudo. Desviando as verbas. E as coisas não andam para frente. Vamos aqui. Vamos parar de conversa fiada. Vamos parar de mimimi. Abraço a todo mundo do canal. Fui.